Responsabilidade Civil foi o tema da segunda reunião da Comissão Especial de Estudo sobre o Erro Médico realizado na Câmara de Campinas. À frente da comissão desde março deste ano, o vereador Fernando Mendes reuniu advogados para esclarecer as principais dúvidas e orientar as pessoas sobre os seus direitos. Muitas pessoas, por questão de cultura, não sabem a quem recorrer. E muitas vezes também ela não sabe nem se sofreu um erro médico. Então, uma comissão como essa, trazendo pessoas capacitadas, pessoas esclarecidas, advogados, naturalmente a pessoa vai se sentir fortalecida para poder tomar uma decisão caso algo já tenha ocorrido com ela ou caso algo venha a ocorrer. A comissão tem essa linha de raciocínio, trazer uma condição para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas que precisam do serviço médico serem bem atendidas. Durante o encontro, algumas pessoas relataram os traumas vividos decorrentes da falha médica. Fiquei um ano e três meses na cadeira de roda e oito meses inconsciente. Então, os médicos têm que ter um olhar diferenciado para uma dor de cabeça, para uma enxaqueca, para um aneurisma, para um AVC e está faltando isso. Até hoje eu tenho um encurtamento na perna de quase quatro centímetros. Eu precisei de muito tratamento, ainda assim não tive nenhum resultado, porque foi uma lesão irreversível no nervo ciático. São depoimentos que fazem a gente fazer uma reflexão muito séria. E aí você vê a importância de uma comissão dessa natureza, porque nós aqui temos a oportunidade de falar, de falar, de usar a tribuna e denunciar. Eu trabalho isso, eu vivo isso. Eu vivo os exos médicos, as pessoas reclamando que não foi o que era para ter sido feito. E a gente vê nessa causa aí, quem tem condição vai para frente com o processo contra o médico. Quem não tem... Em meio a esses problemas, este especialista faz um alerta e orienta como proceder diante um possível processo judicial. Todos os eventos que são contrários ao que a gente pretende, que é a cura, que são evidentemente erro médico. Alguns não são, alguns... E a gente precisa evitar e precisa tomar algumas cautelas de não tornar isso uma aventura jurídica. Segundo a advogada, o prontuário médico é uma das principais ferramentas que a vítima precisa ter em mãos. Verificada a ocorrência de erro médico, ou que é pelo menos a vítima, ou família da vítima, tem essa ciência de uma possibilidade de erro médico de imediato que se procure um especialista na área, que se procure um advogado. Mas que se procure um advogado já com o seu prontuário médico nas mãos. Isso facilita muito quando da primeira reunião, do primeiro contato com o cliente, da primeira análise. O vereador Fernando Mendes também disponibiliza algumas plataformas para a população fazer a sua denúncia, através do site erromedicomata.com.br, o e-mail erromedico2018.gmail, ou pelo telefone 19 981 80 42 10.